Boa noite, amigos e amigas, acompanhe Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, afinal, o segundo exame de suficiência do ano de 2014 está chegando e a gente tem que continuar os nossos estudos teóricos também, tem concursos públicos a todo momento e então temos que estar sempre praticando a contabilidade. Então vamos ver uma questão rapidinha de teoria para poder estar praticando ela. Bom, hoje vamos resolver a questão número 13, que é na primeira prova do ano de 2014, o assunto é a NBC-TG16, que fala sobre estoques, normas brasileiras de contabilidade técnicas gerais, 16, que fala sobre estoques. Para quem não sabe, esse R1 aqui significa que foi revisado uma vez. A questão é que é na prova de bacharel e foi um pouquinho teórica, bastava estar conhecendo um pouco da norma. Vamos estar resolvendo ela aí juntos. 13, de acordo com NBC-TG16, R1, estoques, os estoques devem ser mensurados. Como que ele deve ser mensurado? Aí tem quatro alternativas, vai da letra A até a letra D de dado, cada um disse alguma coisa diferente e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Então vamos estar conhecendo um pouquinho da norma. De acordo com o item 9 da NBC-TG16, os estoques, objetos devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Lembrando aqui que esse vermelho é mais importante. Os estoques devem ser mensurados, eles devem ser medidos, registrados ali pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Para respeitar o princípio da prudência. Conhecendo isso aqui, tendo aí na cabeça, fica fácil responder a questão. Vamos ver aqui o que diz na letra A. Pelo valor de compra ou pelo valor justo, dos dois o menor. Errado, não fala nada ali sobre o valor de compra. Podemos eliminar a letra A. A letra B diz, pelo valor de compra ou pelo valor realizável líquido, dos dois o maior. Não é pelo valor de compra, muito menos dos dois o maior, seria dos dois o menor. Então está errada também a letra B. A letra C diz, pelo valor de custo ou pelo valor justo, dos dois o maior. Estava correto até aqui na metade, mas depois da vírgula falar dos dois o maior, está errado. Afinal, é dos dois o menor, para respeitar o princípio da prudência. Na letra D ele diz, pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Certinho, justamente o que diz ali na norma. Eles fizeram aí um CTRL-C, CTRL-V, um copiar-colar, pegaram a norma, copiaram, colaram. Então ele exigia o decoreba, não exigia o raciocínio do candidato, ele exige apenas o decoreba. Então, você que viu agora essa questão, provavelmente ela pode cair em outras provas e você jamais vai errar. Pensa assim, valor realizável líquido ou valor de custo? Sempre dos dois o menor. Se puder ser menor entre os dois, você vai registrar o seu estoque. Então é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima aí. Parabéns a quem passou no primeiro exame de suficiência de 2014. Tivemos aí cinco questões anuladas, uma prova totalmente polêmica. E se você passou, meus parabéns. Se você não passou, tem a próxima aí. E provavelmente eles não vão cometer esses mesmos erros que fizeram na primeira prova de 2014. Então tem que estar estudando bastante, eu não vou poder estar passando. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na queda de contador. Um abraço. Valeu!